E aí, pessoal! Beleza? Nel aqui de cantinho, né, testando a minha nova câmera, testando também meu gravador, né, aqui, gravadorzinho, ó, ó, ó o gravadorzinho, obrigado Lugero, dica do Lugero, PS4K, cara, o que que a Sony fez, velho? Eu acho que o pessoal da Sony interpretou mal quando a gente disse que queria o Playstation 4 com 4K, essa piada roda bastante Meu Deus do Céu, o que que a Sony fez? Tô nesse style aqui, ó, eu tô tentando não olhar pra tela, agora tô olhando pra tela, agora tô olhando pra... pra... pra ler, pra ler, pra ler, pra ler, pra ler... O negócio seria deixar um olho, não, cara, o que que eu vou falar dessa parada do Playstation 4 é um absurdo, tá ligado? Não tem o que discutir sobre esse negócio do Playstation 4 Porque é um total absurdo Não Fazer as brincadeiras, né? Xbox, maior que Playstation e todas aquelas coisas Aquilo é pra pegar a brisadinha de cabeça pequena Que simplesmente não entende que o jogo é tudo igual, cara Aí nesse momento deve ter que estar um dos É, mas o Playstation é tudo igual, velho É tudo igual A maioria dos jogos do Fink em que a gente joga nem são os exclusivos, cara A gente joga os exclusivos e termina deixando um canto Os desenvolvedores fazem os dois jogos E eles têm diferenças mínimas entre uma plataforma e outra Que são os grandes sucessos O que a Sony tem na cabeça, cara? O que a Sony tem na cabeça? Tipo, eu fico imaginando o cara que tá na seguinte situação E ele tá, e existe a pessoa que tá na situação Juntou a grana pensando assim Ah, velho, o Playstation 4 não vai sair R$1.500 Vai sair igual ao Xbox Mas eu vou fazer o seguinte Vou guardar aqui R$2.500 só pra garantir Porque a Sony pode fazer uma sacanagenzinha Ah, meu Deus do céu O que a Sony fez? R$4.000 fucking reais Eu não consigo nunca fazer piada disso Tipo, o pessoal até vem pro Twitter Ah, tu vai zoar Eu não vou zoar, cara Tipo, se o Playstation 4 saísse a R$2.200, a R$2.500, a R$1.800 Dá pra fazer qualquer tipo de brincadeira Mas isso, cara, é muita sacanagem com quem adora a Sony, cara Cara, o que que a Sony fez, velho? Eu tinha duas opiniões Daquele cara que vai lá pros fóruns, pras fanpages do Xbox Zoar, falar ex-bosta e todas aquelas coisas Encher o saco pra cacete com pessoas que tiveram uma escolha Esse cara tem que se ferrar agora Ele tem que chorar bastante Ele tem que ser aquele cara que não vai conseguir importar Porque ele tinha que parcelar isso Agora, também eu tenho a outra opinião Que é o cara que gosta do console Que respeita que tipo Ah, tem Xbox? Tu gosta? Eu gosto do Playstation? Tu tem PC? Tudo bem? Esse eu tô com pena, cara Deveria ter um boicote da Sony E qual é o boicote da Sony? Esse negócio de vingança da Sony com o Brasil É ser balela, velho Por que que a Sony ia se vingar nos consumidores do Brasil? Uma vingança seria vender o console e não pagar os impostos É claro que isso é negação, né? Mas seria interessante Ah, por que os impostos de importação? Não, né? O Xbox One é mais caro que o Playstation 4 E ele tá mais barato aqui no Brasil Por quê? Ah, mas a fábrica? Não Não tem Não tem nada que justifique 4 mil fucking reais Quando eu falei assim Tipo, não importa o Playstation 4 Importa então o Xbox Compre um Xbox Compre um PC É justamente pra mostrar pra Sony Que os brasileiros que gostam do Playstation 4 Tão indignados, entende? Se tu vai lá e vai importar E vai pagar Tu vai dar dinheiro pra Sony E eles vão dizer assim Ó Vendemos igual Estamos com a grana na bolsa igual O cara pagou caro igual Por quê? Dois e duzentos que tá o Xbox E dois mil mais ou menos Dois mil e alguma coisa que vai dar o Playstation 4 importando Ainda é muito mais caro que ele lá fora, sabe? Não é barato dois mil e poucos reais por um console O pessoal que diz assim O pessoal que diz assim PC Ai porque Com esses quatro mil então Comprar um PC que é muito melhor que os dois consoles A questão é que ninguém quer gastar quatro mil reais Esse que é o ponto Já é absurdo ser dois mil alguma coisa Mais absurdo ainda ser quatro mil reais A minha opinião é Talvez seja o momento de experimentar um novo sistema Esse seria o verdadeiro boicote a Sony Ela tá ferrando com o consumidor Ah vamos tentar chegar o mais próximo possível Dos trezentos né Dos quatrocentos dólares Aonde? Tipo Botar um zero Um zero mais próximo dos quatrocentos dólares Daí troca ali Passa reais E Tá Cês entenderam Não adianta dizer Ai teu fanboy Quer que eu compre o Xbox Cara não Eu tô falando pra gente ser sensato Tentar dar o troco de alguma maneira Não quer comprar o Xbox? Compre o PC Não quer comprar o PC? Não compra nenhum cara Dá um tempo Deixa seus lançamentos ser um fracasso Eles merecem um fracasso Não tô dizendo o que eu tenho que fazer Cada vez que eu penso no preço Eu não consigo simplesmente raciocinar direito Sabe? E mesmo que tenha assim Um dos caras que dizem Ah mas dane-se Eu ia importar de qualquer jeito Para de pensar em ti um pouquinho E pensa naquele cara Que tá lá esperando Parcelar Então Pensa bem se o Xbox Chegasse a quatro mil reais Se os dois consoles Chegasse a quatro mil reais Cara ia ser absurdo cara Eu não sei se eu compraria Eu sinceramente Eu não sei se eu compraria Porque Isso não se faz com o consumidor Cara Se alguém cria a minha Humilde opinião de bosta Está aqui Espero que esse som de moto Não saia agora no vídeo E se tu tá muito revoltado Talvez você já vai experimentar um sistema novo Ou ir pro PC Ou ir pro Xbox One E se tu aí Tem grana pra botar quatro mil reais no Playstation 4 Que tu vai dizer assim Ah eu tenho Eu compro velho E isso sim eu vou te dar um conselho Não faz quatro mil reais Tá sendo burro Ah mas eu vou pegar primeiro Não importa cara Não importa Sabe? Não interessa se tu vai pegar primeiro Então vai lá Importa dos Estados Unidos Sabe? Vai pagar metade do preço Vai te sobrar grana pra comprar jogos Não interessa se tu tá cheio da grana cara Precisou fazer alguma coisa pra essa grana entrar Entendeu? Bom risada Eu espero Que isso faça vocês pensarem Bastante a respeito Ah Não quero aqui influenciar ou desinfluenciar nada Mas eu acho que o mais importante É a gente pensar dessa situação toda Assim até o mar Como disse um cara ali Eu acho que o mais fanático pelo Playstation Pelação de estar possesso Já dando aquela espiadinha assim por cima do mundo É De repente ele não é tão grande assim não Vou até poder olhar TV Sei lá Aí embaixo também tem links na descrição do vídeo Mostrando as extensões pra Firefox e pra Chrome Que aparece no cantinho da tela de vocês quando eu lanço o vídeo Isso é muito importante O pessoal que instalou tá curtindo muito Porque não tá perdendo um vídeo Isso é muito bacana pra quem quer acompanhar meu canal né Afinal se vocês estão aqui ouvindo isso Vocês querem acompanhar o canal Não é isso? Então instalem que vocês não vão se arrepender Então tá avisado? Obrigado por assistir esse vídeo Não esqueçam de olhar as redes sociais Que tão aparecendo aqui Ou que vão aparecer Talvez eu apareça Não sei Valeu Tchau 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 Tchau